Oi gente, tudo bem? Tô muito animada pra gravar esse vídeo pra vocês porque como vocês puderam ver estamos à procura da nossa casa vamos comprar uma casa em construção e eu tô muito animada, tô muito ansiosa pra esse processo todo começar efetivamente e um dos motivos de eu estar sumidinha aqui do canal é isso, um dos, né? porque eu tive que correr atrás de documentação pra gente entrar num processo de financiamento então sim, eu fiquei uma semana e meia por conta disso fazendo isso o tempo inteiro e cuidando da Melanie e fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer mas isso ocupou muito do meu tempo eu tive que fazer assim pegar histórico de dois anos dos meus bancos eu tenho quatro contas de banco, gente se fosse uma tava fácil mas eu tenho quatro porque eu tenho a minha e tenho a minha conta corrente tem a minha conta poupança e tem a minha conta corrente junto com o Steve e a conta poupança dele eu tento deixar tudo de trabalhos na minha conta corrente separada e nossas coisas assim tipo, coisas que a gente compra pra gente e tal na conta conjunta mas é difícil separar às vezes mistura então foi uma guerra pra eu conseguir organizar tudo deu isso aqui de papel é um livro é um livro então foi muita coisa que eu tive que fazer por isso eu sumi daqui me desculpem mas voltaremos com vlogs mas vocês me pediram no Instagram pra saber preços das casas eu mostrei eu fiz tour lá no Instagram com vocês mostrei aqui também no último vídeo algumas casas mostrei três aqui mostrei mais lá no Instagram porque quando eu ia visitar as casas eu ia gravando story era mais rápido mas teve muita pergunta em relação a valores a gente mora numa cidade aqui em Utah Utah não é um estado muito caro mas é um estado que tá crescendo muito e tá valorizando muito os imóveis então essa casa essas casas por exemplo há dois anos atrás estariam mais ou menos uns 50, 60 mil dólares mais barato mais baratas do que elas estão agora então tá valorizando muito rápido a gente mora numa cidade que não fica tão perto de Salt Lake City né que é a capital é até estranho falar capital porque Utah parece tão pequeno que nem parece um estado mas enfim é não tá tão próximo de Salt Lake City a gente tá a 45 minutos de Salt Lake do centro ali né de Salt Lake então aqui as casas não são tão caras mas também não são tão baratas então tem cidades que as casas são mais baratas cidades mais pro sul e cidades mais pro norte a gente tá mais ou menos aí no meio do estado né então aqui tá valorizando demais tem bastante empresa vindo pra cá pra Lihai que é aqui do ladinho então tá valorizando muito estão construindo também um templo aqui e todo lugar que constrói templo aqui tem vários templos da igreja mas todo lugar que constrói templo valoriza ainda mais então esse lote que a gente tá olhando fica do lado do lote da igreja onde eles estão construindo o templo o que é maravilhoso quando o templo ficar pronto essas casas vão valorizar demais então vamos lá eu tenho uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas que são as casas que estão disponíveis nesses lotes que a gente tá olhando a gente ainda tá no processo de pré-approval de pré-aprovação pro financiamento já tem uma semana e meia a gente entregou os últimos documentos no sábado hoje é sexta e a gente ainda não recebeu a resposta porque como eu sou autônoma demora um pouco mais que eles têm que olhar cada coisa assim da conta que eu fui grifando eles têm que ir conferindo pra ver se tá tudo certinho e aí demora um pouco mais então estamos esperando oh senhor me dei a paciência porque eu não sei esperar e detalhe que quando a gente foi ver as casas na semana passada não tinha lista de espera era só tipo gostei pronto acabou aplicou pagou lá agora temos uma lista de espera e a gente não pode aplicar enquanto a gente não for pré-aprovada entendeu é arriscado aplicar antes disso agora temos uma lista de espera de 8 pessoas na nossa frente eles só podem vender 4 casas por semana ou seja a gente só vai poder fechar mesmo daqui a 2 semanas tudo dependendo também de quanto a gente for aprovado que é isso que a gente tá esperando não é mesmo então assim é um processo chato e parece que não é demorado né tipo uma semana não é muito tempo mas pra quem tá querendo resolver logo uma semana é uma eternidade enfim ainda temos lotes disponíveis tá e se por acaso a gente não quiser nenhum lote dos que ficarem ainda tem 14 lotes e tem 8 pessoas na nossa frente se a gente não gostar de nenhum lote que sobrar pra gente a gente pode esperar a próxima fase só que a próxima fase só vai ficar pronto ano que vem e essa fase vai ficar pronto entre setembro e outubro desse ano que é o que a gente quer vamos ver o que vai ser vamos lá a gente já falei demais vou aqui pros preços tá a gente vai colocar vou até chegar um pouquinho pro lado aqui pra não atrapalhar mas aqui do lado vai ter a fachada da casa e a planta todas as casas são de dois andares e tem basement então basicamente são três andares mas o basement você tem que pagar o basement é o porão você tem que pagar separado porque pra ele vir todo finalizado se você não pagar ele vem só a estrutura e você que termina depois a gente vai terminar depois a gente não vai pagar vocês vão ver o porquê do preço né não vale a pena então são todas de três andares contando com o porão e aí eu vou falar a quantidade de quartos que cada uma tem e o square feet square feet é como se fosse metros quadrados mas na medida daqui que é pés e polegadas tá então repode fazer a conversão pra vocês eu vou falar quanto square feet tem e aí ela coloca aqui em metros quadrados pra vocês terem uma noção melhor de quanto fica então eu vou começar com birch que é o primeiro modelo que é o mais barato dos que tem disponível tem uma mais barata que é maple mas maple não tá disponível pra esses lotes então não dá pra escolher esse mas temos birch e birch tem três quartos no segundo andar não tem opção de quatro quartos e é e tem dois banheiros e meio então tem dois banheiros completos e um lavabo o lavabo fica no andar de baixo todos tem lavabo no andar de baixo tá o valor dessa casa é 377 1990 dólares então essa é a mais barata das que tem disponíveis nessa lista a segunda é a cacia a cacia né ela tem opção de três ou quatro quartos então você pode comprar ela com três quartos vem um loft que é uma salinha você pode fechar esse loft e virar um outro quarto então isso no segundo andar tá ela tem então tem opção de um quarto a mais e tem também dois banheiros e meio eu vou falar contando com o basement tá que aqui tem sem o basement e aqui tem com o basement com o basement faz parte da casa eu vou contar com ele a cacia tem dois mil quatrocentos e quarenta e nove e ela custa trezentos e oitenta e dois mil novecentos e noventa então a diferença aí é de sete mil dólares e ela é menor ela é menor do que a birch mas ela é mais cara porque ela tem a opção de fazer um quarto a mais a terceira é orchid só tem a opção de três quartos e dois banheiros e meio o tamanho é dois mil e quinhentos square feet então ainda é menor que birch olha só gente birch é maior ainda e orchid tem o preço da orchid é trezentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa tá dessas três opções a gente não considerou nenhuma porque a gente tem as nossas preferidas só que tudo depende de quanto a gente vai poder pagar né então talvez a gente tenha que escolher uma dessas três a a próxima é willow willow tem opção de três e quatro quartos porque tem o loft que pode virar o quarto e willow tem dois mil setecentos e trinta e sete square feet o preço da willow é trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa então aí a gente já entrou na casa dos trezentos e noventa mil né a e tem elm que na verdade elm é o último da lista mas ele é ele é o mesmo preço que o willow praticamente a diferença é de mil dólares elm tem quatro quartos tem dois banheiros e meio tem dois mil setecentos e noventa e seis square feet e ela custa trezentos e noventa mil novecentos e noventa então ela é mil dólares mais barato que o willow o elm também não é uma das nossas opções o willow é uma das nossas opções é das nossas favoritas temos três favoritas o willow é uma delas depois a gente tem pepperwood também tem a opção de três a quatro quartos dois banheiros e meio e o square feet é dois mil setecentos e oitenta e seis o valor de pepperwood é trezentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa pepperwood também é um dos nossos favoritos não era mas depois a gente reconsiderou e é uma opção muito boa vocês vão ver pela planta aqui do lado ash é a nossa favorita de todas ash é assim nossa queridinha mas também é a mais cara então não sei se vai rolar mas ash tem quatro quartos e também tem uma salinha essa é a diferença né tem quatro quartos e a salinha só que essa salinha não dá pra virar quarto então é um loft que não é uma opção de cinco quartos por exemplo dois banheiros e meio e tem dois mil novecentos e noventa square feet o valor é trezentos e noventa e oito mil novecentos e noventa isso a casa vem com o básico tá é o básico do básico aí a gente tem opções de fazer upgrades né de escolher coisas dentro da casa que vai fazendo com que ela fique mais cara eu recebi uma lista de 26 páginas de upgrade eu vou falar o upgrade do ash que é a última que é a nossa favorita a gente pegou a lista do ash e do willow a gente não pegou de pepperwood mas eu vou falar aqui pra vocês quais são os itens que eu mais tenho interesse não significa que eu vou fazer todos esses itens mas são os que a gente tinha interesse em pelo menos saber o preço pra ver se valia a pena fazer com eles ou fazer por fora depois tá então pra quem não sabe as casas aqui nos Estados Unidos elas já vêm com microondas fogão e lava a louça não vem com geladeira então a geladeira geralmente você compra a parte a não ser que você já esteja comprando uma casa que já era de alguém não é uma construção nova aí pode ser que a pessoa deixe a geladeira e a máquina de lavar e a máquina de secar mas o comum mesmo é vir esses três itens e também já vem com armários tá os armários também já estão incluídos então pra gente pegar a geladeira com eles a geladeira ficaria em 2.126 dólares e é de uma marca bem assim básica a nossa geladeira é Samsung que é uma geladeira maravilhosa a gente comprou na comprou na Black Friday então a gente vai levar a nossa geladeira mas se vocês quiserem saber o preço 2.126 por uma geladeira que nem é tão boa quanto a nossa e a nossa a gente comprou na promoção por 1.200 então a gente pegou uma promoção muito boa a gente comprou tudo e aí ela saiu por 1.200 então geladeira 2.126 dólares máquina de lavar roupa 650 dólares e máquina de secar roupa 580 dólares a gente tem tanto máquina de lavar quanto máquina de secar vamos levar as nossas porque estão novinhas Steve comprou quando ele mudou pra cá então tipo tem dois anos que ele comprou e elas funcionam perfeitamente então também não precisamos de máquina de lavar e de secar as pastilhas na cozinha também é opcional vem sem então ela depende de qual modelo você vai escolher o mais básico custa 1.290 e a mais cara custa 3.234 a gente gastou gente menos de 500 dólares pra colocar as pastilhas aqui em casa então assim óbvio que a gente não vai pagar isso pra poder pra eles poderem colocar aí tem a opção de finalizar o basement que aí quando a gente entra o basement já tá com parede já tá com piso já tá com tudo custa 31 mil dólares aham 31 mil dólares minha amiga fez o basement dela com uma outra empresa que inclusive são brasileiros e ela pagou 15 mil dólares e o basement dela eu falo basement porque é porão tá porão 15 mil dólares e o porão dela é bem maior do que o porão dessa casa então ela tem dois quartos ela tem duas salas se não me engano ou uma sala não, acho que é uma sala dois quartos e um banheiro e o storage o depósito e ela pagou 15 mil no nosso caso seria um quarto um banheiro uma sala e o depósito 31 mil que eles estão cobrando não rola pra colocar um armário no lavabo então colocar a pia com o armário embaixo eles cobram 1087 dólares e eu já olhei no home depo é muito mais barato que isso é tipo por 300 dólares você compra a piazinha com o armário então também não não rola eles tem que ganhar o deles né gente então eles colocam um valor muito maior pra eles ganharem a margem de lucro pra colocar o lixo dentro do armário da cozinha sabe aquele armário que você puxa e tem o lixinho dentro eles cobram 442 dólares também achei extremamente caro porque não custa isso tudo se a gente for fazer separado custa bem mais barato que isso pra colocar os armários na lavanderia os armários em cima né armários suspensos que é aqui que a gente colocou de graça porque a gente tirou da cozinha e colocou no armário eles cobram 674 dólares certeza que se a gente for comprar esse separado a gente vai pagar tipo eu lembro de ter visto cada armário por 80 dólares sabe ali vai caber 3 armários 320 dólares metade do preço pra colocar amortecedor nos armários da cozinha nas gavetas e nas portas de armário 995 dólares armários brancos então tem as opções de armários que não cobra nada extra mas não tem branco tem madeira tem madeira crua tem madeira pintada de cinza mas é tipo não é completamente cinza você vê a madeira por baixo é só uma tinta bem fraquinha assim cinza enfim nenhuma das opções que tem lá eu gostei e aí pra gente trocar pra armários brancos 1666 dólares aí eu não sei se a gente pinta aqui a gente pintou a gente não gastou quase nada pra pintar esses armários aqui assim é um trabalhão sabe mas 1600 é muito dinheiro então talvez a gente pinte os armários ou contrate alguém pra pintar que com certeza vai ficar mais barato que isso pra colocar uma ilha são 2 mil não mentira a ilha já vem mas pra ilha ser branca e com armários então aqueles armários assim dos dois lados da ilha são 2.442 dólares agora eu não sei a ilha que já vem lá eu não sei como ela é tenho que ir lá perguntar porque são coisas assim que na hora eu não lembrei de perguntar quando eu fui lá o teto do segundo andar ele é todo retinho se você quiser fazer o teto acompanhando o telhado né que é aquele teto mais alto assim com inclinação se você quiser fazer no andar no segundo andar inteiro custa 5.101 dólares se você quiser fazer só no master pro master ter aquele teto né acompanhando o telhado custa 1.386 essa é uma das coisas que a gente quer fazer porque fica muito bonito o teto fica bem mais alto então valoriza bastante bancada de granito a bancada que vem é uma bancada de laminado que é uma madeira e tem uma película em cima da madeira que imita pedra eu acho aquilo horroroso tinha isso aqui e a gente trocou a bancada a gente pagou se não me engano uns 2 mil dólares nessa bancada aqui e lá pra fazer isso pra ser uma só que aqui não é granito tá isso aqui é uma pedra sintética que a gente colocou mas é igualzinho lá pra colocar granito ficaria 3.790 então a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer se a gente fizer com a financiadora deles a gente ganha essa pedra se a gente fizer com outra financiadora a gente tem que pagar e a gente tá fazendo com outra financiadora a gente ainda vai entrar em contato com a financiadora deles pra ver o que eles precisam pra gente ser aprovado parece que precisa de um pouco mais de documento do que essa que a gente fez mas enfim vamos ver o que que vai dar se a gente for fazer separado 3.790 mas com certeza em outro lugar fica mais barato e se a gente quiser quartz né que é maravilhoso 5.000 dólares 5.000 dólares mas aí não é só na cozinha tá é na cozinha e nos banheiros entrada do basement se a gente quiser colocar uma porta no basement independente pra pessoa ter acesso só ao basement e não precisar entrar na casa pra descer pro porão custa 11.440 dólares achei caríssimo mas é porque tem que mexer na estrutura então tem que construir uma escadinha do lado de fora tem que escavar e aí tem que abrir uma porta ali enfim mas achei bem caro pra gente colocar laminado que é o piso né no primeiro andar inteiro e tirar o carpete não tem nada de carpete no primeiro andar a gente tem que pagar 1.730 dólares que é uma coisa também que a gente quer fazer isso é uma prioridade o chuveiro pra você colocar um chuveiro no banheiro master além da banheira então o básico vem com banheira e um armário pra colocar toalha se você quiser diminuir esse armário e colocar um chuveiro então vai ter a banheira e o chuveiro tem que pagar 2.808 dólares achei muitíssimo caro também bem carinho e a gente consegue fazer isso a gente consegue tirar a banheira e colocar um chuveiro ali no lugar já vi tutoriais no youtube então eu acredito que a gente consegue e fica bem mais barato que isso pra ao invés de uma pia ter duas pias no banheiro master tem que pagar 1.465 dólares gente eu tô achando esses preços muito altos sabe é só colocar um cano a mais sabe por que é tão caro assim e na entrada quando tem o port que é aquela entradinha e tal da casa tem a opção dela pequenininha que é o básico e tem a opção dela o dobro do tamanho pra ela ser o dobro do tamanho e pegar toda a parte da frente da casa são 6.000 dólares 6.000 dólares gente pra colocar o corrimão na escada são 2.240 dólares e a gente também consegue fazer mais barato por fora pra colocar uma bay window que é aquela janelinha tipo que faz assim sabe pra forinha da casa aquela janela enfim aí são três janelinhas né aí faz aquela curvinha assim que dá pra você colocar um banquinho e tal eu não sei como chamar isso em português mas em inglês chama bay window 2.740 dólares eu queria muito fazer isso muito mesmo mas vamos ver se vai rolar e por último pra colocar janelas extras na sala então na sala de estar pra colocar duas janelinhas assim uma em cada lado 545 dólares esse eu achei barato tá 545 dólares achei barato porque é tudo tão caro que tipo 500 dólares nossa ok somando tudo isso se você quiser fazer tudo isso não tudo isso eu tô tirando aqui os 31 mil pra terminar o basement tô tirando a porta independente do basement e a entradinha lá da casa maior tô tirando esses valores todo o resto eu somei aqui dá 33.600 dólares se você for fazer todos esses upgrades se você for fazer todos esses upgrades mais o basement que é 31 mil fica 64.600 dólares se além disso você quiser colocar a porta independente no basement 76 mil dólares e se você quiser aumentar a entradinha lá 82 mil dólares então uma casa de 400 mil que ela custa 398 990 né é isso mesmo é 398 990 400 mil né uma casa de 400 mil vai pra 482 mil 481 mil com todos esses upgrades é isso gente é isso agora o que a gente tem que fazer é ver o que a gente quer que eles façam e a gente tem que pagar o preço deles e o resto a gente faz com o tempo né não tem pressa a gente vai terminar o basement a gente mesmo vai fazer não é difícil ou então contratar lá a empresa brasileira que tem daqui que cobra muito metade do preço e o resto a gente vai fazendo com calma quando o dinheiro for entrando porque não tem condições de pagar esses valores aqui gente eles cobram muito caro porque eles tem que ganhar um deles né e quem não sabe fazer acaba pagando e enfim eu sei fazer então eu faço eu não dou o jeito que eu faço as coisas mas é isso espero que vocês tenham gostado eu adoro ver referências de preços de outros estados pra saber se aqui é caro se é barato e tal então vocês pediram os valores estão aí espero ter esclarecido algumas das suas dúvidas se tiver outras dúvidas deixa aqui embaixo nos comentários ah uma outra coisa que eu acho importante falar é que quando você vai comprar uma casa com essa construtora por exemplo que é o nome dessa construtora é Flagship eles cobram uma taxa de 2.500 dólares pra você fechar o contrato com eles e aí eles vão construir a casa de 9 a 8 meses pra casa ficar pronta e quando a casa tá pronta aí que você realmente entra com a parte do financiamento aí que você vai fazer tipo vai pagar o restante da entrada se quiser pagar 20% 30% é aí que você vai pagar o restante da entrada e vai começar a pagar o financiamento da casa antes disso você só paga os 2.500 dólares pra eles começarem a construção e tal aí você já escolhe tudo que você vai querer mas é importante você ter o pre-approval né pra não correr o risco depois de você não ser aprovado pra casa quando a casa estiver pronta então a gente vai continuar aqui até a casa ficar pronta aí quando a casa estiver quase pronta a gente coloca aqui pra vender aí vem aqui e mudamos pra lá é isso esses são os planos eu espero que dê tudo certo vou compartilhando com vocês aqui vocês fazem parte né da nossa vida da nossa rotina então eu quero compartilhar tudo com vocês a casa fica aqui do lado tipo 5 minutos de onde a gente mora então quando a gente fechar tudo e eles começarem a construir eu vou sempre dar uma passadinha lá pra gravar pra vocês como que tá o processo da construção se der tudo certo né se a gente realmente for fechar com eles é tudo muito incerto ainda pra gente pode ser que a gente feche com o outro da construtora pode ser que a gente compre uma casa já pronta eu não sei realmente como vai ser mas esses são os planos por agora e é isso um beijo pra vocês e eu vou voltar com os vlogs tá bom fiquem de olho aqui no canal que a gente vai voltar em breve com os vlogs toda semana pra vocês três vezes por semana talvez quatro vezes cinco vezes quem sabe é isso beijo e até a próxima a gente vai voltar